Música Esta é a Cooper Lagos, uma cooperativa de São José do Rio Preto que funciona diferente de uma empresa. Aqui tem até eleição para presidente. Música O cooperativismo é uma sociedade de pessoas que se unem em torno de um objetivo comum. Por exemplo, aqui da Cooper Lagos, qual era o objetivo dessas pessoas? Fazer a renda de uma forma mais humanizada, ser reconhecidos, ser valorizados e terem autonomia de trabalho. Porque um dos princípios do cooperativismo é ter uma gestão democrática, participação voluntária. Então, o cooperativismo vem, talvez, minimizar uma questão socioeconômica do país, por exemplo, a questão do desemprego. Música São cerca de 60 colaboradores que juntos realizam todos os processos da separação do lixo. E se ajudam de uma maneira igualitária, em que todos saem ganhando. O coletor individual, ele está lá isolado, ele tem dificuldade, dificuldade de se articular, ele talvez não tenha uma visibilidade da sua atuação. Em seu cooperado melhora que ele vai estar trabalhando de forma mais articulada, ele está unido. A produção é maior, na medida que a produção é maior, eles têm condição de competir na hora de comercializar o seu produto. E isso faz com que a renda aumenta. E já o catador individual, ele não tem esse poder de negociação. Música E agora que a Helena está comigo, né? Mais conhecida como Bonita, né? É. Então, Bonita, você... Como que funciona esse regime democrático que tem aqui na Cooper Lab? Então, aqui funciona assim, né? Tem uma diretoria e essa diretoria é composta por cooperados e tanto pode se eleger, como se candidatar, como votar. Então, é como se fosse lá fora. E o que faz um presidente aqui? Um presidente aqui, na verdade, é assim, ele é o primeiro de todos, né? Se a cooperativa tiver algum problema, é ele que vai assinar, ele que vai dar a cara dele a tapa primeiro, né? Tem que ter um conhecimento de todo tipo de material que vem aqui para a Cooper Lagos, porque não é ser só um catador. Você tem que ter conhecimento de plástico, de papelão, de papel, que não é tudo igual. Tudo tem uma composição e você tem que saber. E tem governador, deputado, prefeito, vereador também, não? Não, só a presidente, o vice-presidente, primeira secretária. Aí é uma diretoria. Então, tem vários setores aí para a organização. É, graças a Deus. Agora que vimos ser possível usar o cooperativismo para o ramo de serviços, vamos ver como que isso pode funcionar para a venda de produtos. Olha só quanta coisa bonita, né, gente? Pode até parecer que eu estou numa loja, mas não, eu estou num espaço colaborativo. Quem pensou nisso foi a Francine Ramos, que vai explicar para nós o que é um espaço colaborativo, Francine. É um espaço onde a gente reúne, né, vários pequenos empreendedores, vendendo e expondo seus produtos. Mas como que você consegue reunir, como que funciona? Então, aqui cada espacinho é alugado pelo pequeno empreendedor que quer expor e vender o seu produto com o custo que cabe no bolso. Porque os custos daqui, né, os nossos custos fixos são rateados entre todos os parceiros do espaço. Então, ele tem um formato diferente de uma loja convencional, porque aqui a gente divide espaço e divide custos. O que facilita ele empreender e ter o seu produto numa loja física, num espaço tão bonito como esse. Você acha que é uma tendência o cooperativismo, assim, no mundo, tá sendo mais forte? Eu acredito, tanto é que o projeto do espaço colaborativo nasceu com esse propósito, né, olhando pelo todo, né, eu acho que é uma tendência global a gente se unir a outras pessoas para ir mais longe, para chegar e para fazer as coisas acontecerem, porque sozinho tudo é mais difícil. O Biana é a prova que isso dá certo. A artesã vendia sua arte por conta e percebeu muitas melhoras depois que aderiu à ideia. Eu fazia meus laços em casa e vendia na escola da minha filha, vendia nas redes sociais, né, para os amigos. E com a abertura do espaço, a marca ficou mais divulgada, ficou mais conhecida. E a partir daí aumentou bastante as vendas. Tanto aqui, ficou mais acessível para os meus clientes virem buscar, às vezes, melhor virem aqui do que pegar em casa, do que buscar em casa. É inovador esse daqui como sendo um ponto de partida. E eu acho muito interessante essa troca de conhecimentos, né, troca de trabalhos aqui que estão sendo apresentados e dentro dos workshops, estimular uma economia criativa. Nunca perdemos, sempre vamos ganhar conhecimentos, porque é uma troca. Música 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 Música